Muito bem, boa tarde a todos vocês, seja bem-vindo à Casa do Pai. Vamos dar sequência às nossas palestras hoje, falando sobre a consciência humana, dando uma revisada, porque nós já falamos aqui há mais de 15 anos, mas hoje nós vamos revisar para poder ficar, então, colocada de vez. Essa sequência é o porquê que a Terra passa por todos esses problemas nesse instante, por que a humanidade sofre, por que tem tanta violência, tanto sofrimento, e tantos perguntam, mas por quê? Por que Deus não ajuda? Por que Deus não resolve? Muito bem, para isso temos que ver o problema da consciência e da inconsciência. Tudo nesse mundo existe o oposto. Se existe a alegria, existe a tristeza. Se existe a saúde, há uma doença que cria a saúde, porque sem a doença não existe a saúde, existiria um estado natural das coisas. Então, para que exista a consciência, que tanto poucas pessoas sabem da consciência, ninguém fala da consciência verdadeira, porque não se conhece a consciência na Terra. Mas todo mundo lidam e falam da inconsciência, porque a inconsciência é que diz respeito e diz e constitui a grande consciência, porque sem uma não existe a outra. Como não existe a luz se não existisse a escuridão? Nós só conhecemos a luz porque existe a escuridão. Só conhecemos o branco porque existe o preto. Então, nós trabalhamos com a dualidade, uma referência, para que nós possamos raciocinar a respeito. Muito bem, a humanidade hoje, em quase sua totalidade, dorme. E dormir significa inconsciência, estar na escuridão, não enxergar, olhar, mas não ver. Cristo já dizia isso, aqueles que têm olhos de ver, que vejam. Significa aqueles conscientes que vejam. Mas eram muito poucos conscientes naquela época e na época de hoje, para olhar e ver. Porque o que os nossos olhos veem não é a realidade. Isto tudo aqui é uma fantasia, uma imaginação. Não existe realmente tudo isso que nós vemos. Mas o que os olhos não veem é que é a grande realidade que permanece sempre. Por exemplo, você olha para uma árvore dessa, você diz, ela existe. Eu pergunto, se colocarmos fogo nela e ficar só as cinzas, eu pergunto, existe a árvore? Ou era uma realidade temporária que podemos chamar de uma imaginação? E nós vivemos nesse mundo que achamos que são reais as coisas que vemos, mas não são. Elas são temporárias, são passageiras, elas se vão com o tempo. Mas a grande realidade para o ser humano é aquilo que permanece sempre, com ele ou junto dele. Muito bem, a inconsciência humana que foi trazida para a Terra devido a fenômenos naturais que já estão colocados e até hoje se pesquisam a respeito por que que esses fenômenos naturais causam a inconsciência no homem. Mas a humanidade dorme há muitos milênios. E, por isso, se ela dorme, ela não vê por onde anda. Um exemplo, se você caminha para a sua casa com as luzes apagadas em completa escuridão e você toca num móvel que contém um vaso maravilhoso que você comprou e esse vaso cai no chão e quebra, você é culpado ou você foi responsável por isso? Você não é culpado, mas você é responsável. E quando a humanidade dorme na inconsciência e caminha e vai cometendo seus atos vida afora, ela vai causando muitos desequilíbrios em todos os lugares por onde ela passa ou ela vive. Então, a humanidade, as pessoas, não são culpadas, mas são responsáveis. E como responsáveis, elas respondem por aquilo que elas causam. Já foi dito lá atrás, a cada um segundo suas obras. E era isso que queria dizer. Mesmo na inconsciência, você responde responsavelmente, não culposamente, por aquilo que você deu causa. Então, nesse mundo em que há tanta violência, tantos desequilíbrios, tantos nós chamamos erros da humanidade, há sim a falta de ver, a falta de perceber que a sua escolha nesse momento pode ser a pior escolha da sua vida. A escolha que você faz, às vezes, envolvendo outras pessoas na sua vida, são tragédias para aquela pessoa que você causa sem saber que está causando, porque você está dormindo. E esse dormir, há uma escada descendente daqueles que dormem, em profundidade. Uns dormem menos, outros mais, outros mais profundamente, mais profundamente, até uma escuridão muito grande de total inconsciência. Como a escada daqueles que estão se tornando conscientes ou acordados, é uma escada ascendente, cada um está num degrau e vai acordando vagarosamente, cada um vai despertando, despertando, até estar totalmente despertos, significa o quê? Conscientes. E aí sim, eles sabem fazer suas escolhas. Eles não cometem esses enganos que a maioria da humanidade comete. Primeiro, o grande engano da humanidade é achar que tudo o que ela realiza na vida, tudo o que ela deseja, é bom só para ela, é o grande engano. Tem que ser bom para todos, senão não pode ser bom só para ela. Quando você escolhe uma coisa com o seu desejo, que é ótimo, é maravilhoso para você, e você só pensa em você, você terá muitos desgostos e muito sofrimento na frente. Mas quando você escolhe com seus desejos, você faz suas escolhas, e você escolhe algo que é bom para você, mas é bom para todos, então você terá só grandes alegrias para frente. Por isso que as pessoas na escuridão, elas escolhem só visando o seu benefício, e elas causam grande sofrimento. Porque muitas vezes o que é bom para você é uma tragédia para o seu vizinho. Muitas vezes o que é bom para você é um grande mal, um grande sofrimento para outra pessoa, que você está escolhendo, olhando só para você. Mas ela está envolvida, então você teria que escolher o que é bom para essa outra pessoa e o que é bom para você, da mesma forma. Assim, a inconsciência, quando ela tomou conta de toda a Terra, foi preciso àqueles que a inconsciência não significa falta de inteligência. Mesmo na inconsciência, há aqueles que são muito inteligentes, mas não são conscientes. Uma pessoa pode ser extremamente consciente, ser extremamente inteligente, mas ser totalmente inconsciente. Então os mais inteligentes começaram a criar mecanismos de domínio sobre aqueles inconscientes e menos inteligentes. Nesse sentido, foi trazido para a Terra o que nós chamamos de caminhos religiosos, que foi trazido pelos inteligentes que queriam ter uma forma de mando sobre um grande rebanho que estava totalmente na escuridão. Alguém fala assim, ah, mas então é errado? Não. Tem grande valia para aquele que tem deficiência de suas pernas, muletas é de grande valia. Mas para aquele que está sã, a muleta só atrapalha você carregar a vida inteira. Então você tem que liberar as muletas. Então, num momento em que o homem está em completa escuridão, é muito bom ter religião. Mas as religiões não permitem a consciência do homem. Infelizmente. Elas criam uma aura de crença, de fé, para que dê sustentação ao grande sofrimento das pessoas. Mas não levam à consciência. A consciência o que leva é quando você começa uma grande busca para a resposta dessas questões. Quem sou eu? Por que eu? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Mas para onde eu vou? Quando o ser humano começa com essas questões, significa o quê? Que ele está subindo a escada da iluminação, ele está abrindo os olhos, ele está acordando e ele quer saber cada vez mais e mais. Significa que ele está ficando consciente. Mas enquanto ele não faz essas perguntas para si mesmo, significa o quê? Que ele continua vivendo na escuridão e não quer saber de grandes questões de profundidade alguma. porque para ele interessa viver a matéria intensamente, viver os desejos intensamente, não importa o que vai acontecer amanhã. Esse é o aspecto do ser humano, daqueles seres humanos que ainda não estão acordando, estão dormindo. Muito bem. A consciência, ela é tão grandiosa e tão complexa, falar da consciência, que se vocês navegarem, fazer buscas em todos os meios que existem hoje, vocês vão encontrar algum resquício, alguma coisinha sobre consciência, a verdadeira consciência humana. Não existe. Procurem livros. Quantos vocês vão achar sobre consciência humana? Porque ela é desconhecida na Terra e só quem tem a consciência sabe da consciência, olha e vê a consciência. Aquele que tem a consciência, ele olha e vê a inconsciência e vê a consciência. Mas a inconsciência não vê a consciência, jamais. E nem sabe da consciência. Mas, dentro da consciência, nós aprendemos algumas coisas maravilhosas. Primeira coisa, que muitos vão se assustar, nós não aprendemos coisa alguma aqui na Terra. Não aprendemos. As escolas, as universidades, não ensinam qualquer coisa ao ser humano. Por quê? Porque ele tudo sabe já. Só desperta no ser humano o que ele já sabe. O saber que ele já tem. vou mostrar para vocês alguns grandes filósofos que já sabiam disso porque vieram para falar disso. O grande Platão, por exemplo, ele dizia o seguinte, o conhecimento é recordação, é reminiscência do que já sabemos. porque o verdadeiro conhecimento, o conhecimento verdadeiro é aquele derivado da consciência, não esse que aprendemos aqui nas escolas. Esses são notícias do conhecimento, porque o verdadeiro é aquele que nós vivenciamos dentro de nós e sabemos realmente pela consciência. e ele disse também que a alma quando se une ao corpo torna-se vítima do esquecimento. A matéria por falta de frequência e energia, falta de vibração, ela apaga aquilo que o espírito já sabe quando ele entra aqui dentro da matéria e ele cai no esquecimento. Cai o quê? Na escuridão. Ele vai apagando quando vai tomando um corpo, ele vai se apagando todas as suas lembranças e fica na escuridão. Muito bem. Aí veio mais na frente o Santo Agostinho e disse o seguinte, a nossa mente contém os conhecimentos universais. Não está falando aqui de alguém que foi para a universidade, mas sim do ser humano que nunca foi em uma escola, por exemplo, ele tem todos os conhecimentos do universo. Santo Agostinho, grande sábio, já dizia, Kant, por sua vez, disse o seguinte, a mente possui por natureza as intuições puras que são as ideias a priori do universo, quer dizer, as ideias que ele adquiriu antes, que ele tem antes desta vida do universo. Também ele dizia, mais na frente, Aristóteles também diz o seguinte, o homem possui um saber que precede o conhecimento, que antecede todo o conhecimento que nós adquirimos aqui. Você já tem um saber natural que você traz. Muito bem, então, podemos dizer, afirmar com toda certeza, isso não é cópia de livros, mas sim vivências nossas do outro lado da vida que nós não aprendemos nada, nós despertamos aquilo que nós já sabemos, recordamos, ou melhor, acordamos conhecimentos que estão dormindo em nossa memória antiquíssima. do outro lado da vida. E aí o outro lado da vida.